Olá, Olá, Cenas do Brasil está no ar. São inúmeras as formas que o brasileiro encontra para viver e fazer sua história neste país de tanta diversidade. A cada semana, uma cena dos muitos Brasis é vista e discutida aqui a partir de documentários, vídeos e reportagens. Estamos ao vivo para todo o Brasil e também para 66 países pela TV Brasil Internacional. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995866, 37995867, pelo e-mail senasdobrasil.com.br e também pelo Twitter www.twitter.com.br. A lei Maria da Penha completou 5 anos em vigor. As mulheres foram encorajadas a denunciar. São mais de 300 mil processos, 100 mil sentenças e 1.500 prisões em flagrante no período. A lei é bastante conhecida pela população e reconhecida no mundo todo como uma das melhores legislações sobre o tema. Mas os desafios ainda são grandes e a plena aplicação da lei ainda depende do julgamento de duas ações que estão no Supremo Tribunal Federal. A pesquisa Percepções sobre Violência Doméstica contra Mulher no Brasil deste ano mostrou que a sociedade ainda não confia na proteção jurídica e policial nos casos de violência doméstica. Segundo o estudo, quase a metade das mulheres confessaram que já foram agredidas fisicamente dentro de casa. Ciúme e alcoolismo foram apontados como os principais motivos da agressão e o medo de ser morta e a falta de dinheiro para viver sem o companheiro como motivos para não abandonarem seus agressores. Qual o balanço desses cinco anos da lei? Que avanços foram obtidos? Quais são hoje os principais desafios para que a lei seja aplicada de forma mais abrangente e efetiva e para o enfrentamento à violência contra a mulher? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossas convidadas Aparecida Gonçalves, subsecretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da Secretaria de Política para as Mulheres e Júnia Puglia, coordenadora de programas da ONU Mulheres Brasil e Cone Sul. Muito obrigada pela presença de vocês. Antes do debate, vamos apresentar trechos da série de reportagens Olhares pelo Fim da Violência contra as Mulheres, de Flávia Peixoto, realizada pela TV Brasil Internacional em parceria com a ONU Mulheres. Vamos ver o vídeo. O Fim da Violência contra as Mulheres A violência contra as Mulheres ocorre em todos os países do mundo. Atinge mulheres de todas as idades, raças e classes sociais. No Cone Sul e na Colômbia, os dados da violência contra as mulheres são alarmantes. No Brasil, por exemplo, 30% das mulheres que vivem nas cidades já foram vítimas de violência sexual. No Uruguai, entre 2009 e 2010, 85% dos assassinatos contra as mulheres resultaram da violência doméstica. Nos espaços públicos, principalmente nas cidades, as mulheres não têm a mesma liberdade de ir e vir que os homens. Elas têm medo, deixam de sair à noite, evitam determinados locais e mudam o comportamento para não correr riscos. Na privacidade, muitas também são vítimas da violência doméstica, praticadas pelos próprios parceiros ou familiares. Olhares pelo fim da violência contra as mulheres. Esta é uma produção da TV Brasil Internacional e da ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres. Neste programa, você vai conhecer o desafio dos países da região para combater a violência dentro de casa e nas ruas e o que eles estão fazendo para tornar as cidades mais seguras para as mulheres. Dona Sebastiana se casou aos 14 anos e, durante a gravidez do primeiro dos nove filhos, começou a apanhar do marido. Um advogado disse que eu ia perder meus direitos. Eu saí de casa. Aí eu perguntei a ele, que direito? Direito de morrer? Graças a Deus eu me sinto guerreira. Porque passar pelo que eu passei... Só Deus sabe. Na Colômbia, conhecemos outra vítima da violência doméstica, Araceli, que tem um filho portador de necessidades especiais. Eu me separei há 10 anos precisamente por isso, pelo maltrato que recebi de meu esposo durante 20 anos e meus filhos também. No Chile, encontramos Dona Ana, divorciada há 36 anos. Quando ele começou a me bater, eu disse não. Até aqui chegamos. Para. A argentina Nora é médica, mas o ex-marido, também médico, não queria que ela exercesse a profissão. Eu suportei muitas situações psicológicas, na qual eu estava muito desvalorizada como profissional. Me dizia que eu não servia para nada. Nos espaços públicos, a mulher também é vítima. O assunto da agressão física e verbal que sofre pelas ruas, que te perguntam quanto cobra, de onde você é, a que você se dedica, porque pensam que você se dedica à prostituição ou a dançar e nada mais. Estão agravadas as situações de violações de direitos humanos por causa de ser ou indígena, ou ser negra, ou ser mulher pobre, ou ser mulher rural, ser chefa de família. A violência que sofrem as mulheres indígenas em matéria de violência sexual é muito dramática. Um cacique ou, inclusive, um paraguaio que tem a proximidade com a comunidade, ele vende uma mulher, simplesmente. Muitas vezes acontece que, por mais que se faça um esforço para que as medidas sejam cumpridas, os homens buscam maneiras de transgredir, e não se consegue que eles as cumpram. Uma boa forma de nos defender é estando presente, junto, e olhando nossos agressores nos olhos, sem seguir abaixando a cabeça. Promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres é um dos objetivos das Nações Unidas para o milênio. E vencer a violência contra o sexo feminino é um dos caminhos para alcançar essa meta. É um desafio para a Colômbia e os países do Cone Sul, pois envolve mais do que políticas de proteção social. É necessário uma mudança cultural. A luta por um mundo mais seguro para as mulheres tem resultado em conquistas em vários países da região. Políticas para a segurança nos espaços públicos, como na Argentina, Colômbia e Chile, são exemplos desses avanços. Implementação de leis que protegem as mulheres no espaço doméstico também. É o caso do Paraguai. Além de uma lei específica, o país assinou a Convenção da OEA, Organização dos Estados Americanos, para a Erradicação da Violência contra a Mulher. De três anos para cá, o país está muito mais preocupado em ver como se resolvem estes casos por meio dos instrumentos internacionais. Os paraguaios ainda cogitam a elaboração de uma lei que trate da violência de gênero, assim como fez a Argentina após determinação da ONU, baseada no caso de uma jovem indígena estuprada por três homens. Repararam a jovem e obrigaram todos os juízes a se capacitarem, a fazerem capacitação. O Brasil também tem um caso vitorioso de repercussão mundial. Na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, vive Maria da Penha, ícone da luta pelo fim da violência contra a mulher. Ela levou um tiro do marido e ficou paraplégica. Durante quase 20 anos, lutou para ver o agressor na cadeia, o que só foi possível por pressões internacionais. Condenado pela OEA, o Brasil foi obrigado a criar uma legislação sobre a violência doméstica contra as mulheres. A lei recebeu o nome de Maria da Penha. Ainda ela não está sendo aplicada em determinados locais como deveria. Às vezes, os operadores do direito são pessoas que há muito já lutam, já trabalham nessa questão e foram acostumados a não punir agressor, porque quando ele terminou a sua faculdade, a visibilidade da violência contra a mulher não existia. E ele foi criado dentro dessa cultura. A lei de Maria da Penha, de 2006, disse que essa denúncia precisa ser ainda respeitada e o processo deve continuar. Mas em muitos casos, quando ela desiste da denúncia, desiste do processo, esse processo acaba ali. A população tem a expectativa de que o Estado investigue os crimes relativos à violência contra a mulher, mesmo que a mulher não queira. Por isso, a sociedade também é importante nesse processo. Ela pode ajudar a dar visibilidade ao problema e conscientizar a população. No Brasil, o apitaço é um exemplo. Mulheres da comunidade do córrego do Euclides, na cidade brasileira de Recife, decidiram apitar na frente da casa de agressores, sempre que uma mulher estivesse sofrendo violência física. Foi por quintal, eu comecei a apitar, e apitar, e ele ficou assustado e parou. O movimento do apitaço foi levado para 15 bairros do Recife, e hoje envolve mais de 250 mulheres. Elas têm até programa de rádio sobre o tema. Está no ar, a rádio fala, mulher. A ideia do uso de apitos chamou a atenção do governo do Haiti. Eles entraram em contato conosco, né, para que todo o material nosso do apitaço fosse traduzido, para que possamos ajudar as mulheres também no Haiti. Mas o esforço de governos de cidadãos pelo fim da violência contra a mulher na região ainda se depara com um obstáculo. Naturalização da violência Temos avançado na construção de uma política pública para enfrentar a violência contra as mulheres, em distintas linhas de atenção, verdade, porque sabemos que o problema de violência de gênero requer uma abordagem múltipla e complexa, porque apresenta muitas dimensões, o que tem a ver, sobretudo, com uma construção cultural e um imaginário social que, de alguma maneira, mantém as desigualdades em relação às mulheres. A agressão à mulher, infelizmente, é universal. Então, assim, classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, não há distinção. Isso significa que o mundo todo, não só o Brasil, e nenhum Estado, especialmente, do Brasil, ficou livre dessa questão considerada natural de que mulher pode apanhar, que mulher pode ser violada sexualmente, de que mulher pode ser violentada verbalmente, que mulher pode ser torturada psicologicamente. Quem sabe, com esta mudança cultural, o futuro de meninas, como a pequena Beatriz, seja diferente. Quebre o ciclo da indiferença. Quebre o ciclo da dor. Quebre o ciclo do medo. América Latina, una-se pelo fim da violência contra as mulheres. Quebre o ciclo da indiferença. Quebre o ciclo da indiferença. Vamos agora à nossa conversa, a Perecida, Júnior, boa noite. Nós vimos aí no vídeo o depoimento de mulheres de vários países da América do Sul e a ministra dizendo que, infelizmente, a violência contra a mulher, contra as mulheres, ela é universal. Esses indicadores, eles estão ligados, vamos falar um pouco desse panorama, esses indicadores estão ligados ao machismo, qual é a posição do Brasil nesse cenário, Aparecida? Eu acho, assim, na verdade, nós temos uma cultura, né, machismo patriarcal, tanto no Brasil, quanto na América Latina, quanto no mundo. Esse não é um fenômeno brasileiro, né, na verdade, é um fenômeno mundial que acontece pelas relações de poder estabelecidas entre homens e mulheres que estão colocadas no mundo, na verdade. E eu sempre avalio que a cultura da violência, ela é uma cultura, a cultura da submissão, ela advém da cultura da violência, né, seja na guerra, na invasão dos países, seja na questão da guerra interna urbana, né, ou seja na questão da violência doméstica. Você só consegue submeter o outro à força, na força física. E a verdade, a violência contra a mulher, ela advém um pouco, ela vem principalmente dessa perspectiva da relação de poder, o poder ainda está instituído na mão dos homens no mundo e no Brasil. Nós ainda não conseguimos alterar essa relação entre homens e mulheres e a relação do poder na humanidade. Vamos falar depois dos desafios para essa mudança cultural. Júnia, sua avaliação. É, eu acho que é isso mesmo. A Cida fez uma introdução bem apropriada aí. E é importante ressaltar que nós não temos conhecimento, na nossa experiência já de algum tempo trabalhando nessa área, nós não temos conhecimento de nenhuma sociedade que tenha conseguido eliminar esse tipo de violência. É uma coisa muito profunda na cultura humana, né, essa diferença de poder e essa forma tão violenta, para falar de uma forma bem óbvia, né, de lidar com essa questão. E o Brasil nesse triste ranking aí mundial? Olha, nós não saímos nem bem nem mal na fita, se você considerar todos os países, né, mesmo no cenário latino-americano, não é uma questão que o Brasil esteja especialmente mal, né, na comparação. Embora muita gente insista em dizer isso, eu sempre digo, não é verdade que a gente está numa situação de, de, com números tão elevados assim, embora a gente nem tenha números nacionais e tal, mas enfim, da nossa experiência, do nosso trabalho, do conhecimento que a gente tem. É, é, a situação é grave, né, no Brasil e nos outros países. O que eu quero dizer é que não é nem mais nem menos grave. É grave de uma forma geral. As mulheres ainda sofrem muita violência, é, e, tanto no âmbito doméstico, dentro de casa, que deveria ser o local de segurança e proteção, né, para todas as pessoas, como nos espaços públicos também. A lei Maria da Penha, ela abrange tudo isso, os espaços públicos e a casa. E ela não é voltada só para a família, né, porque tem alguns países que a lei é específica para a família, marido, mulher, no caso da Maria da Penha, ela é ampla, né? Não, no caso da Maria da Penha, ela é exclusivamente para as mulheres, né, é uma lei que coíbe a violência contra a mulher, violência doméstica e familiar contra a mulher, que é a violência que acontece, geralmente, dentro de casa. Não é só a violência que acontece perpetrada pelo marido, né, pelo companheiro, aí pode ser pelo filho, pelo pai, desde que a violência esteja baseada nas relações de gênero, na relação de poder, né, que a violência seja para submeter a mulher. Então, nesse aspecto, e ela tem uma vantagem porque a lei, ela é muito abrangente, né, o que é que torna ela diferente no mundo e torna ela uma das três melhores legislações no mundo. Primeiro porque ela trata a questão da violência, ela diz que se nós só vamos superar a violência, se nós tivermos ações educativas e culturais que mudem comportamentos e valores na sociedade. Então, você vai ter vários parágrafos e capítulos da lei que trata disso. A lei, ela vai tratar da questão de estabelecer serviços de atendimento às mulheres em situação de violência, ela estabelece procedimentos, tanto da autoridade policial quanto do Ministério Público, e ela cria juizados de violência doméstica e familiar, e ela também vai instituir, ela vai autorizar que os poderes públicos cria orçamento e dotação orçamentária para combater a violência doméstica e familiar. Então, ela vem numa amplitude da dinâmica e da complexidade da violência que a garante como uma das três melhores do mundo. Agora, qual o balanço que você faz, Júnia, desses cinco anos da lei? Eu acho que avançamos muito, né, principalmente como você mesma já mencionou no início do programa, principalmente no sentido de que as pessoas hoje sabem que existe uma lei e sabem que essa lei é específica para proteger as mulheres contra esse tipo de violência e isso tem um valor extraordinário na mudança cultural que a gente quer promover no país. É um começo muito importante de consciência das pessoas sobre o fato de que é crime, de que é uma violação dos direitos humanos... Acabar com aquela história, briga de marido e mulher e ninguém... É, exatamente. Como a gente viu aí nesse vídeo, a ministra Irine dizendo que a violência contra as mulheres era tida como uma coisa natural e é verdade, né, a gente presenciou muitas vezes cenas desse tipo e muitos comentários sobre isso como se fosse natural e não houvesse nenhuma possibilidade de reação das mulheres porque a vida é assim e atualmente as pessoas já sabem que a vida não é assim, não tem que ser assim. Mesmo com as dificuldades da aplicação da lei em alguns lugares, como disse ali a Maria da Penha, né, que a lei não é plenamente aplicada direito em alguns lugares, mesmo assim ela inibe, ela chega a inibir o agressor? É, na verdade, ela assusta, vamos chamar assim, né, eu acho que não chega a inibir porque eles continuam batendo, continuam violentando, continuam matando, xingando, usando as diversas formas de violência que acontecem. Agora, o que é que traz de diferente? O que traz de diferente é, primeiro, os agressores sabem que eles vão ser impunidos, né, segundo, ele traz uma segurança para a mulher de que o Estado está presente, né, dentro daquilo que a Júnia coloca, nós vamos ter um período em que quando se falava, a mulher falava para a mãe e para qualquer pessoa, né, que o marido tinha batido, mas é assim mesmo, era assim com a tua mãe, com a tua avó, né, com a família inteira, era esse processo de violência. Está levando, ele vai mudar? É, a lei, a lei vem estabelecer e dizer que não, né, a lei, ela rompe esse processo e as gerações atuais e as futuras gerações não vão mais dizer foi assim com a tua mãe e com a tua avó, né, eu acho que a lei, ela traz esse diferencial. Mas eu acho que a grande questão que nesses cinco anos da lei aconteceu no Brasil é que a própria pesquisa que você coloca de percepções no Brasil, há seis, sete anos atrás, a maioria das pessoas dizia que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. E a pesquisa Percepção da Violência no Brasil, hoje diz que 35% já se mete. Então você tem uma mudança de comportamento que é individual e que vai passar a ser coletiva efetivamente nesses cinco anos. Então ela traz uma mudança, principalmente no comportamento da sociedade brasileira. Então a sociedade começa a perceber que tem como reagir, tem o que fazer, pode intervir. Eu acho que esse é o grande salto que traz a lei Maria da Penha para o Brasil no enfrentamento à violência contra a mulher. E eu acho que muito mais do que só para a questão do enfrentamento à violência contra a mulher, para a democracia brasileira, né, na medida em que ela traz esses novos elementos para a conjuntura. Mas as coisas não mudam da noite para o dia também, né. Então existe uma lei, a lei é muito conhecida. Como a Aparecida acabou de dizer, ela assusta, o agressor já sabe que a coisa não é tão simples e não é tão natural como era antes e que alguma coisa poderá acontecer com ele. Mas a mudança provocada pela lei e a mudança no sentido, no rumo da erradicação da violência não é imediata, né. As coisas não acontecem de repente por mágica, porque existe uma lei, né. E os instrumentos para isso, Júlia? Como é que você avalia o que existe aí de serviço de atendimento, rede de proteção à mulher, juizados, né, os judiciários, juizados de violência doméstica? É, eu acho que a gente já avançou bastante em algumas áreas. O Brasil é um país pioneiro, por exemplo, na implantação de delegacias especializadas, né. Que, apesar disso, ainda são muito poucas, né, para um país da dimensão do Brasil, são 400 e poucas, né. O país tem mais de 5.600 municípios, né. São poucas ainda. Existe dentro de todo o sistema de atendimento e principalmente dentro do sistema judiciário, ainda muito preconceito, às vezes até nem percebido por parte dos profissionais que lidam com isso. Existem muitos equívocos sobre a aplicação da lei. Então, temos sim avanços importantes e passos importantes foram dados, mas isso leva tempo e exige investimento do Estado na capacitação das pessoas, exige investimento em toda essa transformação cultural, as pessoas, os profissionais precisam entender realmente, né. Existem ações de capacitação para juízes, para policiais? É, na verdade, nós temos hoje o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que é coordenado pela Secretaria de Política para as Mulheres. O pacto, ele prevê ações que é tanto de aumento da rede de serviços de atendimento, capacitação, né, campanhas preventivas. Agora, qual é o grande desafio, que eu acho que é isso que a Júnia coloca? A pesquisa da Munique, ela mostra que foi feita em 2010, ela mostra que efetivamente nós não temos serviço de atendimento à mulher, não chega a 10% dos municípios brasileiros, né. E na maioria das vezes, o Estado tem uma estrutura, e aí o Estado, eu estou falando do Estado enquanto Poder Executivo, enquanto o Judiciário, o Ministério Público, é, primeiro, não tem uma cultura de atendimento às mulheres, não existe, o Estado não vê a mulher enquanto sujeito de direito, né, então, é o posto, mas é o posto para ela levar a criança, então, não existe orçamento, efetivamente. Na maioria das vezes, não se cria serviço especializado, não entende a dinâmica e a complexidade da violência, porque não está preparado para perceber que 10% do PIB mundial é gasto com o enfrentamento à violência contra a mulher. Chega a 10%? 10% segundo a Organização Mundial da Saúde, né. Então, veja bem, você vai ter uma mulher que vai toda semana no posto com dor de cabeça, com dor de barriga, com ansiedade, né, com dor no peito, essa mulher, ela tem fortes indícios de violência, né, você vai ter uma mulher que a cada 5 faltas, uma é, a cada 5 mulheres que faltam, uma questão da violência é porque sofre violência. A agredição física mesmo, está marcada. Exatamente, ou mesmo porque ela está tão mal que ela não tem condições de trabalhar. Essas mulheres são aquelas que menos têm ascensão a subir de cargo na empresa. E ela sai muitas vezes da empresa, vai trocando de empresa e vai pegando salários menores. Portanto, na estrutura da desigualdade, a mulher é em situação de violência. Portanto, quer queira, quer não, o Estado já gasta na questão da violência contra a mulher. Mas, mesmo assim, ele não percebe, é invisível, né, ele é invisível e, portanto, ele não entende, ele acha que política universal dá conta do que é a complexidade da violência contra a mulher. E o que que significa... Nem tem noção do tanto que perde, né? Do tanto que perde. Do tanto que perde na situação de violência. Agora, para isso, precisaria de um envolvimento maior por parte dos municípios, por exemplo? Para criar, que a criação desses serviços são municipais. Claro, mas tem que haver uma sensibilização, tem que haver iniciativas, na verdade. Além da questão do orçamento, que aí é geral do Estado. É, a Aparecida falou do pacto, né, o pacto nacional. O pacto é um instrumento que compromete os Estados e os municípios com a efetivação das políticas de enfrentamento. E, agora, a gente não tem como obrigar, né? Ninguém tem como obrigar o gestor público a se comprometer com as políticas. Então, tem que haver uma iniciativa do município, do próprio município, seja por iniciativa própria, pessoal do gestor público, dos prefeitos ou dos gestores públicos, seja por pressão. Mas tem que ser uma iniciativa que venha de lá para se juntar a esse esforço e aí destinar ao orçamento, investir na política pública, na formação das pessoas. Pois é, e essa pressão tem que ser uma pressão social para a criação desses organismos? Ou tem como o governo federal estabelecer uma obrigatoriedade disso? Não, o governo federal, ele não tem como cumprir essa função, né? O governo federal cabe estabelecer diretrizes, reservar recursos, orçamento e fazer as parcerias com os Estados e municípios para que esses serviços sejam efetivamente criados e estabelecidos nos municípios. Agora, é importante dizer que na violência nós vamos ter serviços que é de responsabilidade do município e serviços que é de responsabilidade do Estado. Segurança pública, segundo a Constituição Brasileira, é responsabilidade do Estado, é do governo de Estado, assim como a questão da Secretaria de Justiça, né? A Defensoria Pública, mesmo sendo autônoma, ela é a nível de Estado. O Tribunal de Justiça é Estado e o Ministério Público é Estado, mesmo dentro da questão da autonomia. Os centros de referência, casas-abrigo, serviços de educação e de saúde, isso é responsabilidade do município. Portanto, você pensar uma política de enfrentamento à violência contra a mulher, ela tem que estabelecer... Todos os entes têm que estar comprometidos juntos. Todos os entes têm que estar comprometidos, senão nós não vamos dar conta do que é a complexidade desse fenômeno, na verdade. E em termos de número de juizados de violência doméstica, em todos os estados já tem? Não, nós não temos em Sergipe. Em Sergipe não existe um juizado especializado de violência contra a mulher. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, ele é o único Estado hoje que não tem efetivamente juizado. Agora, é importante dizer que a maioria dos estados tem criado os juizados, mas tem criado os juizados na capital. Então, agora nós vamos começar um esforço, porque, para além da capital, nós precisamos ter, nos outros municípios, também o serviço especializado. No pacto, nós trabalhamos de que você tem que ter os municípios pós, que são as regiões administrativas, que tenham condições de dar conta de outros municípios em sua volta, na região, mas que nós precisamos, na verdade, interiorizar efetivamente e capilarizar o atendimento às mulheres em situação de violência no Brasil. Vamos aprofundar um pouco isso mais no próximo bloco. Eu gostaria de encerrar esse bloco aqui com um comentário e perguntas de uma telespectadora aqui de Brasília. Ela não se identificou. É um longo desabafo, mas eu vou ler isso daqui. E gostaria que vocês comentassem e respondessem a ela. Ela diz, a lei Maria da Penha não é como a gente pensava. Eu não estou entendendo essa lei. Diziam que não era afiançável. Mas meu marido, o ex, tem duas denúncias de agressão a uma amante que ele teve. Ela foi para a delegacia de mulheres toda machucada e ele não ficou preso. Pagou a fiança e eles ainda baixaram a fiança de 600 e poucos para 250 reais. O juiz mandou ele frequentar o AA. No começo ele ia e tinha que levar um comprovante de comparecimento carimbado. Eles diziam que se não frequentasse teriam medidas mais drásticas. Ele largou tudo e ninguém cobra. O juiz não está nem aí. Ele voltou para a casa, para a parte de baixo da casa onde moro, que é da minha sogra. No mês passado quebrou tudo em casa. Me agrediu verbalmente, me xingando de tudo que é nome, para a rua toda ouvir, a ponto de eu passar mal. Chamei a polícia e o policial mandou, entre aspas, ele vazar daqui, porque se acontecer alguma coisa com ela, a coisa vai ficar feia para você. Ele pegou a bicicleta e saiu. Por orientação, no caso do policial. Fiz a ocorrência na primeira DP pela lei Maria da Penha. A audiência foi marcada logo para dois dias depois. Houve ordem da juíza para frequentarmos separadamente psicólogos de violência doméstica, mas dizem que não podem me informar se ele está indo ou não. O que teve de positivo é que, por enquanto, ele está quieto. Não pode subir na minha casa, tem que ficar distante. O pior é que, quando ele me agride, agride também meu filho mais velho. A promotora disse que se ele beber, xingar, quebrar, para eu chamar a polícia, e que é outro processo, não estou entendendo. O que será feito se ele não frequentar o psicólogo? Ele pode pagar fiança? Podem ter vários processos? Isso fica na ficha policial dele? O que é considerado flagrante? Ele tem várias denúncias, é uma pessoa violenta. Só vai preso se matar? Na verdade, assim, a lei, ela diz, ela é muito clara. Fragrante, ele deveria ter sido preso em fragrante, nesse caso, o policial agiu errado, não poderia ter mandado ele vazar, teria que dar a prisão em fragrante. A grande questão da lei, que eu gostaria de dizer para ela, é que, efetivamente, o Estado e os servidores do Estado ainda têm uma posição machista. E aí não é o homem, mas é a cultura, a sociedade, a cultura, coloca isso como um princípio básico do agressor. Do agressor. Do agressor. Então, o que eu oriento ela? Acho que tem, quando acontecer ela, ou qualquer ouvinte que nos estiver ouvindo, tem que denunciar na corrigedoria. Se não for na corrigedoria, tem que ligar no 180. Policial, geralmente, tem o nome na farda. Tem que, se for possível, e tiver condições, gravar o nome do policial e denunciar esse nome. Por quê? Porque a lei Maria da Penha, ela é clara. Ela diz qual é o papel da autoridade policial. No caso, que o caso, que estiver acontecendo o fato de prisão em fragrante, se não, ele tem que dar proteção à mulher e não ao agressor. Ele, nesse caso, deveria ter sido preso? Era fragrante. A outra questão é o seguinte, a questão da prisão, da fiança. A fiança, a lei Maria da Penha, ela não trata da questão da fiança. Ela trata dos procedimentos de medidas protetivas de urgência e de proteção à mulher. A fiança é estabelecida pelos delegados, pela própria polícia. O que é que nós vamos fazer e já começamos a estabelecer com a Secretaria de Política para as Mulheres, conjuntamente com o DPEM, com o Conselho Nacional de Justiça, com o Fórum Nacional dos Juízes de Violência contra a Mulher, e o Ministério da Justiça, nós vamos formar um grupo para pensar quais são os caminhos e como é que nós podemos trabalhar a questão das penas. Porque esse é o grande desafio. Porque a juíza mandar ele ir no A.A. não é uma condenação, na concepção que nós entendemos que a lei Maria da Penha coloca. Por quê? Porque nós não podemos dizer que é o álcool a grande causa da agressão. Ele pode ser um motivador naquele momento, mas nós temos muitos agressores que eles não bebem e batem. E, quando estão bêbados, eles batem nas mulheres dentro de casa. Ele não bate no amigo que está no bar. Então, não é o álcool que torna ele violento, porque, senão, ele bateria em qualquer um. Mas, não, ele sai do bar com os diversos amigos, ele passa por muitas pessoas na rua e vai bater na mulher dentro de casa. Então, esse é um elemento que nós temos que discutir. Então, não é cuidar da questão de tratar do álcool. O problema é outro, é outra questão que está colocada. Que, na verdade, nós temos que estabelecer é que violência contra a mulher é crime. É isso que a lei Maria da Penha diz. E tem que ser cuidada como crime. E tem que ser efetivamente aplicada como crime. É claro que você vai ter as diversas punições de acordo com a agressão, mas o crime tem que ser punido, o agressor. O que nós temos que acabar no Brasil, que é, na maioria das vezes, o que acontece, e a gente tem enfrentado, dentro daquela pergunta que você já tinha colocado para a Júnior, qual o grande desafio? O desafio que nós temos no país é que, como a violência sempre foi naturalizada e a mulher sempre foi posse do homem, do marido, quando você casa e assina a certidão de casamento, você está assinando no sentido da posse. Então, portanto, nessa instituição, e a semana passada, eu fui em um debate onde um advogado disse para mim, mas vocês tratam na lei Maria da Penha, vocês querem acabar com a família. E está todo mundo preocupado com a preservação da família. A pergunta que eu faço para toda a sociedade, e para quem pensa dessa forma, é de que família que nós estamos falando? De que família? De uma família que espanca a mulher e o filho, como é esse caso? De uma família que não existe? Segundo uma pesquisa dos Estados Unidos, na década de 70, as crianças que sofrem violência, que veem a mãe sofrendo violência, o problema dela é pior do que os soldados que foram para o Vietnã psicológico. Então, nós temos uma realidade aí que tem que ser enfrentada. A discussão a ser colocada é a mulher enquanto sujeito de direito, porque você não pode isolar um elemento como a mulher, e essa cultura está enraizada no serviço público. E aí não é só no judiciário. Aí nós vamos encontrar isso no judiciário, nós vamos encontrar isso na segurança pública, nós vamos encontrar isso nos serviços de assistência social, nos CRAs, nos CREs. Essa questão da pena, a gente vai ter que encurtar para ir para o intervalo, mas, assim, essa questão da pena é uma questão que está em discussão. É que tem que ser estabelecida e regulamentada. Estabelecida e regulamentada. Isso não está regulamentado. E aí fica, quer dizer, no caso, isso daqui realmente não é uma pena, é uma indicação de um tratamento. É parte desse processo de aperfeiçoamento dos mecanismos e de esclarecer, de uma vez por todas, para todas as áreas da sociedade, para o judiciário, para a polícia, para as vítimas e para os agressores, qual é o caminho, qual vai ser, de fato, esclarecer qual é a punição e que tratamento vai ser dado para cada caso. Agora, é importante dizer que a punição que nós estamos falando não é única, exclusivamente, prisão. Eu acho que é importante dizer isso muito, deixar muito explícito. Tem várias gravações, várias possibilidades de pena. Vamos agora a um rápido intervalo. Você pode participar pelos telefones 6137995866 e 37995867, pelo e-mail senasdobrasil.com.br e também pelo Twitter www.twitter.com.br. Nós voltamos já, já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre a Lei Mareda Penha e o enfrentamento da violência contra as mulheres. Estão aqui comigo a Aparecida Gonçalves, subsecretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e Júnia Puglia, coordenadora de programas da ONU Mulheres Brasil e Cone Sul. Estamos recebendo mais perguntas de telespectadores. A Rose, que é uma jornalista do Rio de Janeiro, enviou pelo Twitter uma pergunta por que as mulheres viram índices e não são ajudadas para não morrer covardemente. Juíza Ascioli é exemplo de bárbaro crime. É um comentário, né? Por que as mulheres não são protegidas? É isso que elas... Não são ajudadas. Tem essa pergunta embutida que é um comentário. Bem, na verdade, essa questão desse caso recente, desse assassinato, não exatamente diz respeito ao nosso tema aqui, né? Mas, de qualquer maneira, isso envolve toda uma questão de proteção dos profissionais que trabalham com esses casos graves de investigação, inclusive de corrupção, de crimes. Mas, enfim, é lamentável, sempre é lamentável, mas toda a questão de como se valoriza, se trata e se valoriza mesmo a vida humana e a preciosidade da vida humana fica muito relativizada quando o Estado não consegue. Mas é uma questão... Realmente, é um crime. O Bárbaro foi uma situação super triste e lamentável, mas não está aqui no nosso escopo sobre lei Maria da Penha, né? Mas fica o registro. Isaac Nogueira, do Ceará, ele diz o seguinte... Eu laço o acadêmico da URCA, do campus Iguatu, Ceará, e pesquiso violência doméstica. A tolerância de algumas mulheres quanto à violência doméstica tem algo a ver com a personalidade do gênero feminino pelo fato das mulheres serem tidas como mais emotivas e afetivas que os homens? Não, tem a ver com a questão do poder, né? E foi estabelecido na sociedade papéis para o homem e para as mulheres, né? E se criou a cultura de que a mulher é mais sentimental, mais intuitiva. Isso também faz parte do jogo do poder, da submissão em que está colocada as mulheres. Não acredito que a violência seja pela personalidade das mulheres. Até porque esse discurso, geralmente, é o discurso que justifica que nós temos muitos advogados e muitos homens que falam, que justifica que as mulheres também batem com a língua, né? Falam muito, provocam o marido. Então, se justifica que ela apanha. Na verdade, você termina tendo, por diversos motivos, a justificativa do que... Fez por onde. Ela fez por onde. Exatamente. E a gente volta na questão da naturalidade, né? Você não pode atribuir o comportamento violento ou as relações violentas ao que é da natureza da mulher ou da natureza do homem. A violência é um crime, é como a Aparecida já disse, é assim que deve ser tratada. E nessa pesquisa que a gente citou, ali as mulheres apontam o medo de ser morta e a falta de condições financeiras como os principais motivos para elas se submeterem e não abandonarem os seus agressores, né? Na verdade, se você for ver os dados do 180, os dados do 180 hoje mostram que as mulheres que ligam denunciando a violência, é mais de 50%, 57% das mulheres, elas têm autonomia econômica e financeira. A verdade não é essa. A maior parte das vezes, a questão da dependência econômica também é uma forma de dizer que é dependência afetiva que está colocada. E essa é uma das grandes questões que a mantém. E eu acho, nós não temos pesquisa que demonstre isso, mas as mulheres sabem quando elas vão ser mortas. Assim como elas sabem quanto elas vão apanhar, o tanto que elas vão apanhar, as mulheres que sofrem violência, elas conhecem seus agressores. Elas não são como qualquer um que é assaltado na rua e não conhece o bandido que está assaltando. Elas convivem com aquele agressor cotidiano. Eu acho que o maior problema é o fato de elas saberem que esse agressor vai atrás dela, onde elas estiverem, ou vai matar, ou vai quebrar. Nós tivemos hoje o caso daquela jovem que abandonou e o ex-namorado sequestrou ela e o namorado em São Paulo e fez o que fez. Portanto, elas têm essa percepção e é isso que faz com que elas continuem na relação. A Luane Carrion, de Brasília, ela quer saber da Aparecida se o orçamento destinado pelo governo para o enfrentamento da violência contra as mulheres é suficiente. Não, não é suficiente. Eu acho que nós precisaríamos ter muito mais recursos para ajudar os estados e os municípios, para investir na mudança de cultura, para ter campanhas nacionais que deem conta de falar com toda a sociedade brasileira. E o recurso que hoje a Secretaria de Política para as Mulheres tem, o Ministério da Justiça e outros órgãos para enfrentar a violência não dão conta do fenômeno da dimensão da violência no país. Essa pessoa, a que diz que não quis se identificar e nem dizer o Estado, o nome é fictício, como é fácil de imaginar por qual razão. Mas a história de Maria é verdadeira, por mais triste que pareça. Mãe de uma moça de 25 anos e de um garoto de 12, ela passou 21 anos casada com um homem que a agredia sistematicamente. Há dois anos criou coragem e o denunciou à polícia. Maria agora briga na justiça pela guarda do filho caçula. Mesmo provando que o marido é violento, ela corre o risco de perder a guarda do filho. Hoje Maria tem 55 anos. Não, pela lei Maria da Penha, no Brasil poucos juízes, não vou dizer que não exista, mas poucos juízes dariam a guarda a um agressor. Se ela tem as denúncias, se ela tem provas, se ela tem testemunhas, se ela tem como de fato colocar isso, dificilmente ela vai perder a guarda dessa criança para um homem agressor. Você quer comentar alguma coisa, Juliana? Não, eu estava pensando enquanto estava acontecendo essa conversa aqui, que o mais importante, me parece, e é o ponto de apoio de todo o nosso trabalho, na verdade, é promover a autonomia das mulheres, realmente. A autonomia econômica, a autonomia emocional, a autonomia política, social, a violência, na verdade. Toda essa questão do poder, que a Aparecida mencionou aqui várias vezes, do desequilíbrio de poder, tudo isso a gente supera promovendo a autonomia das mulheres, de forma que elas possam estabelecer com os homens relações equitativas, como a gente diz, onde os dois têm o mesmo poder e os dois têm a mesma autonomia, de forma que não exista esse sentimento de posse e não exista essa sensação de que você tem que fazer o que eu quero ou porque você precisa de mim, depende de mim e não pode viver sem mim. Agora, Aparecida, vamos comentar sobre essas ações que estão no Supremo Tribunal Federal, porque parece que a plena aplicação da lei ainda depende do julgamento dessas ações. Na verdade, são duas. Uma é uma DIN em que a Advocacia Geral da União solicitou ainda, em 2007, para que o Supremo votasse a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Porque, naquele período, mais do que hoje, muitos juízes não davam ganho de causa para as mulheres declarando a lei inconstitucional. Portanto, foi solicitado que o STF julgasse a questão da constitucionalidade da Lei Maria da Penha, que já foi vencida no caso que nós tivemos, em maio, de um recurso que houve e que o próprio Supremo votou por unanimidade. Tanto a questão de que o artigo 41, que é a questão das cestas básicas, a aplicação da Lei nº 9.099 não é possível em se tratando de violência doméstica e, ali, todos os ministros declararam já que a lei era constitucional. Mas, porém, nós temos a DIN para ser votada. O outro, há outro recurso que se tem, é a questão do artigo 16, que é a questão da representação. A representação, o que é? É que, segundo a Lei Maria da Penha, as mulheres podem, a hora que elas chegam na delegacia para fazer a denúncia, de acordo com o caso, é o Estado que assume a responsabilidade de fazer a denúncia contra o agressor, não, mais uma vez, ser a mulher. Mas, ela tem o direito de, perante o juiz, desistir do arquivo, desistir do caso. Portanto, isso nós perdemos no STJ em fevereiro do ano passado e, também, o Ministério Público Federal recorreu da decisão do STJ para o STF. Pela decisão, ela pode desistir? Pela decisão, ela tem que assinar um termo de representação. Então, ela tem que dizer que ela quer representar perante a justiça contra o agressor. O que é que nós entendemos? Que a mulher, quando chega na delegacia, que vai fazer a denúncia, ela já está fazendo o pedido da representação. A segunda coisa, a maioria das vezes, a maioria das mulheres que chegam até os serviços, seja nas delegacias, nas ligações no 180, nos centros de referência, essa mulher já apanha há mais de cinco anos. No 180, a média de dez anos de sofrimento de violência. Portanto, essa mulher, ela está completamente debilitada para, mais uma vez, ter que assinar isso. E ela vai assinar uma representação contra o pai dos filhos, uma série de outras coisas. Portanto, essa é a discussão que nós estamos colocando. E nós defendemos de que, nesses casos, a representação cabe ao Estado no papel do Ministério Público. É porque é muito difícil sustentar uma situação. Tem muitas coisas envolvidas, como você falou. São muitos elementos subjetivos e efetivos que estão colocados. Agora, Júnia, a gente viu aí, tanto, no caso dessas telespectadoras, que falam do envolvimento dos filhos. E você falou no trauma, que é maior do que o trauma de um soldado que lutou na Guerra do Vietnã. O trauma dessas crianças que convivem com a violência doméstica. Os programas de acolhimento, as mulheres, eles precisam dar uma atenção mais especial a esses filhos desses casais. Bem, é toda uma outra complexidade essa. Todo o esforço que vem sendo feito para atender as mulheres, as mulheres que têm filhos, especialmente no caso das situações mais graves que são levadas para os abrigos, os abrigos abrigam a mãe com os seus filhos. Todos os casos em que as mães têm filhos, mas são situações extremas. São situações extremas em que as mulheres são abrigadas quando elas correm risco de morte por parte do agressor. Agora, é claro que o atendimento das crianças deve receber uma atenção especial do Estado também. E como uma forma, inclusive, de prevenir a violência futura. Uma maneira de evitar que essas crianças venham a cometer essa mesma violência contra seus parceiros e suas parceiras no futuro. Nós recebemos aqui uma pergunta, a produção está me passando aqui pelo ponto que não deu para chegar aqui a minha pergunta, de Renir Souza, perguntando qual a dificuldade da Secretaria de Políticas para as Mulheres para manter campanhas na mídia que eduquem os homens para a não violência? Na verdade, nós precisamos ter campanha na mídia para educar a sociedade, né? Educar homens e mulheres para uma nova cultura, um novo comportamento. Acho que é importante dizer que é para todo mundo. A grande dificuldade, primeiro, é a questão de recursos, que eu já falei antes. O segundo, é que para além da Secretaria, eu acho que falta a questão de a gente ter, na verdade, uma cultura. Eu acho que a mídia tem tido um papel muito importante na divulgação, na questão da Lei Maria da Penha, mas ter um pouco mais a cultura de se fazer campanhas independentes de ser o governo a fazer. Ter outras instituições, que as empresas privadas assumam isso, porque elas também têm prejuízo, né? Que outros elementos da sociedade nos ajudem, de fato, a manter esse tema no ar, no sentido de ter uma campanha permanente e duradoura sobre a questão de uma cultura da não violência. Porque é importante que a cultura da não violência e a cultura da paz, ela tem que começar dentro de casa. Bom, nosso tempo, infelizmente, está se esgotando. Eu vou dar um minuto para cada uma para vocês darem o recado final, encerrarem como quiserem. Júnia, por favor. Bom, a ONU Mulheres tem trabalhado muito em apoio às ações do governo federal, no caso brasileiro, né? E nos outros países do Cone Sul também, inclusive com campanhas, não é? É, frequentemente. E eu volto a repetir o que eu disse há pouco, que para nós, nós estamos absolutamente convencidas de que o mais importante para a superação da violência realmente é promover e investir a autonomia das mulheres. Muito obrigada, Júnia Aparecida. Eu queria deixar dois recados, né? O primeiro, assim, qualquer dúvida, qualquer informação, de qualquer lugar do país, nós temos um número que é o 180, o Ligue 180, peça as informações, faça a denúncia, saiba o que tem de serviço no seu município, na sua região, que as nossas atendentes vão estar lá efetivamente para atender, para dar o recado. E se tiver denúncia de servidores que não cumpriu a legislação, também liga no 180, porque efetivamente nós vamos apurar isso. O número está no ar, ali, na nossa tela. Eu acho que isso é muito importante, porque ele é um canal de comunicação entre a população e a Secretaria de Política para as Mulheres. Muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre a Lei Maria da Penha e o enfrentamento da violência contra as mulheres. Agradecemos a presença de nossas convidadas, Aparecida Gonçalves, subsecretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e Júnia Puglia, coordenadora de programas da ONU Mulheres Brasil e ConiSul. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode continuar mandando sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil.com.br ou pelo Twitter, www.twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri